Amarei, amarei, me levo a ser Amarei, amarei, me levo a ser O ciclo que me conta, me faz chorar Eu não quero mais isso, eu vou dar uma amarei Amarei, amarei, me levo a ser 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 O ciclo que me conta, me faz chorar Eu não quero mais isso, eu vou dar uma amarei Amarei, amarei, me levo a ser Amarei, amarei, me levo a ser Eu não quero mais isso, eu vou dar uma amarei Eu não quero mais isso, eu vou dar uma amarei Amarei, amarei, me levo a ser 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 Vem canata, vem canata cortar, vem canata cortar Vem cá na hava, vem cá na hava Vem cá na hava contar, vem cá na hava Vem cá no tempo eu peguei Com as casas que eu te amo Eu amo, tá vindo lá, eu sou eu eu que não me amago Eu gebei o que não me amago Eu tô no tempo eu me amago Eu não posso me ver Vem cá na hava Vem canaça, vem canaça cortar, vem canaça rir. Vem canaça cortar, vem canaça rir. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Vai jogar não? Vai jogar não? Vai jogar não? Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pela capoeira, eu sou movido pelo tema, o nome é Deus. Amém. 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 Amém.